Açaí apresenta O açaí faz parte da minha história Márcio Cláudio, empresa Lele Bifê do Rio de Janeiro Olá, meu nome é Márcio Cláudio, sou sócio proprietário da empresa Lele Bifê Estou há 14 anos no mercado História com o açaí Bem, a nossa história com o açaí atacadista começou há mais ou menos 5 anos Confesso que no começo foi muito difícil Eu tentava fazer minhas compras em vários mercados Não tinha a qualidade, não tinha o produto que eu precisava Então o meu final da noite era terrível para minhas compras Então quando eu comecei a comprar no açaí Cara, aí acabou meus problemas Consegui ver no mercado só Preço, qualidade, as grandes marcas Isso para mim foi sensacional Então ele custou muito o meu tempo nas minhas compras Custo também foi muito importante no meu crescimento Frequência das compras A minha frequência eu posso dizer para você que é diária Todos os dias eu faço as compras Porque são eventos distintos, né? São eventos de repente no outro Então normalmente eu estou diariamente no açaí E estou sempre satisfeito, nunca falta mercadoria Diferenciais do açaí Então uma coisa que eu gosto muito no açaí É o atendimento As meninas do caixa Onde eu frequento já há bastante tempo Todas me conhecem pelo meu nome Sabe que a gente é do Lelea Só tem elogios para essa galera que trabalha Vantagens do açaí As vantagens de comprar no açaí tacadista São várias Desde a facilidade de acesso Prazo para pagamento Forma uma unidade de pagamento E a maior de todas Tem tudo o que eu preciso Isso me deu uma qualidade de vida Me deu tempo Mais com a minha família Não tenho dor de cabeça Ficar procurando E ir em outro lugar Isso é realmente Para mim Primordial no açaí Hoje eu não consigo Ver minha empresa Sem essa parceria com o açaí Eu estaria retrocedendo ao tempo, entendeu? Olha Na minha posição como empresário Pra mim o açaí É o especialista mesmo em atacar